Depois do reacender das tensões entre a Rússia e a Ucrânia nos últimos dias, o ministro alemão dos negócios estrangeiros encontrou-se esta segunda-feira com o homólogo russo em Yekaterinemburgo, na Rússia. Moscovo acusa Kiev de ter tentado organizar atentados na Crimeia, o território unexado pela Rússia em 2014. Mas há sinais de algum acalmar das tensões. Uma política que regula a crise na Ucrânia vai fomentar uma melhoria da situação. E temos a certeza de que esta melhoria só é possível se continuarmos a cumprir os pactos que se chegaram com a participação da Rússia e Alemanha nos acordos de Minsk. Defendemos que todos os elementos do acordo devem cumprir-se. Recorde-se que estes acordos de paz de Minsk foram assinados depois da anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, mas até agora há muitos pontos que continuam por aplicar e o conflito tem estado, mais que tudo, adormecido. Nos últimos dias houve então um despertar das tensões. Moscovo e Kiev reforçaram a presença dos exércitos na região e anunciaram a realização de vários exercícios militares. Na passada sexta-feira, por exemplo, o exército russo mobilizou para a Crimeia o mais avançado sistema anti-aéreo, capaz de destruir mísseis e aviões modernos. Pressa separada, por exemplo, o exército russo mobilizou para arenex. Não, 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 não.